E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar dando uma explicação bem legal sobre o processo das batatinhas chips Bananinhas chips no caso Ontem eu postei o vídeo, não foi? Mas não expliquei muita coisa, tipo a venda, como é que a gente faz a venda O valor, questão de embalagem também, tudo Isso aí o pessoal perguntou muito nos comentários, muito, 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 eu não tive tempo de responder Mas vi alguns ainda e vou responder tudo isso nesse vídeo de hoje, beleza pessoal? Então você gostou do vídeo de ontem? Chegou aqui agora? Deixa seu joinha, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com a sua família, seus amigos e simbora Me segue no Instagram, vai ficar aqui embaixo também E é isso aí pessoal, vamos simbora para o vídeo Pessoal, olha como está hoje aqui Já é tardezinha, estava ali fazendo um trabalho ali do galinheiro Vocês vão ver sim em outro vídeo, beleza? E olha como que está aqui Está bonito para chover pessoal também Vou mostrar para vocês Quer dizer, estava, não sei se já ainda está Mas estava no estante Ainda está muito bonito lá para cima Está muito bonito para chover pessoal, por ali Show de bola, show de bola Se Deus quiser a gente chuva logo, logo para a gente Então pessoal, recapitulando, voltando aqui para o conteúdo das bananinhas chips Pessoal, o pessoal perguntou William, quanto tu gastou para começar? No caso, quanto eu gastei para começar a produzir? De início, eu me lembro muito bem Que foi um cartão do amigo meu que eu peguei Para usar, que eu gastei R$240 no cartão dele Comprando vasilhas, corredor Aquelas conchinhas de tirar a bananinha de dentro R$240 de material, ou seja, panelas, essas coisas E dois fogãozinhos Daqueles de duas bocas Que também me custaram, se não me engano Foi R$30 e pouco cada um No caso, totalizou R$300 Eu tinha uma coisinha no bolso E comprei o resto no cartão Então, de início, eu precisei disso De R$300, viu? Para começar em casa, no caso, né pessoal? Como eu comecei Eu comecei em casa Aí depois Resolvi alugar uma casa lá na Rainha Mas isso aí é para outra coisa Então, para começar em casa Como muita gente estava perguntando ontem Você vai precisar, principalmente Um cachorro tão brabo Vocês vão precisar, inicialmente Da banana, é claro Que aqui a gente compra no sítio Mesmo é mais barato Eu não sei quanto vocês vão encontrar Aí na cidade de vocês Mas quem compra diretamente no sítio Que o produtor sai muito mais em conta O milheiro da escolhida Escolhida mesmo Da top, da top Aqui está de R$100 Mas se você for comprar uma toda misturada Tipo banana pequena, grande Grossa, fina Você vai encontrar por R$60, R$50 Também, beleza? Então, não sei quanto vai estar aí na cidade Porque geralmente o pessoal que compra do sítio Só compra a melhor Para levar para a cidade Para vender no preço mais caro também Mas você vai precisar da banana Qualquer vasilha que possa fritar O óleo Eu uso óleo, pessoal Me recomendaram verdura vegetal Eu não encontrei por aqui Mas eu vou dar uma investigada também O pessoal aí recomenda Os William usam gordura vegetal e tudo Eu vou procurar Encontrar Verdura vegetal Para fazer também Para testar Então, pessoal Aqui no meu rótulo Eu mesmo fiz Foi eu e Jonas O filho de Padre Marcelino Que fez essa arte aqui Colocou aqui Sabor da Terra Enquilou nosso logo Banana, chip salgada Produzido 100% natural Rainha Isabel Pernambuco Telefone Validade 30 dias Essa validade 30 dias Só vai ocorrer Se você selar Muito bem Seu pacotinho Que é uma coisa Muito importante Eu vi alguns vídeos Na internet Quando eu estava começando Que eu estava querendo Gerar uma renda extra Porque eu já vendia Bonéis, roupa e tudo Mas eu estava precisando De uma rendinha extra Aí eu vi alguns vídeos O pessoal selando Com Ferro de solda Tem aquele ferrinho de solda Passando E selava Eu tentei Mas não deu certo Então eu aconselho Você que vai começar Comprar uma seladora É baratinho também Embaixo de 300 400 reais A minha foi quase 400 E eu comprei Não encontrei aqui na região Que eu mandei trazer Para a Garenwees Comprei em Garenwees Então Pessoal O gasto de início Para você Iniciar Sua mini fábrica De banana chips É em torno De 600 a mil reais Porque você vai ter que Comprar sacolinha Também Nessa sacolinha plástica Não é tão caro Não Mas você vai ter que comprar Você vai ter que mandar A gráfica fazer seu rótulo Se você não tiver Alguém que faça Você vai ter que Pagar algum design Gráfico Para fazer o seu rótulo E fora as medidas legais E fora as medidas legais Que eu ainda estou Indo também Porque eu quero registrar Como agroindústria Aí tem as medidas legais SMPJ Essas coisas Tudo Que está tudo dentro da lei Mas de início Para você começar A fazer seu teste Ver se vai dar certo Ver se você Vai conseguir gerar Uma rendinha extra É isso que você precisa E Na minha opinião É uma coisa Que pessoal É sem erro É lucro Certo É Bastante lucrativo O pessoal gosta demais Quando eu comecei A produzir Eu estava Entregando também Para o pessoal Na porta da escola E na porta da escola O pessoal vendia A dois reais Um pacotinho desse Menor um pouco Menor um pouco Mas vendia a dois reais E no mercado Para entregar em atacado Como eu faço Em mestreariazinha Essas coisas Em mercadinhos Aqui de Rainha Isabel Eu entrego a um e cinquenta E eles aqui Revendem Eu estou com certeza De dois reais Porque é um preço fixo Justo É 100 gramas Aqui Toda vez A gente pesa Passa Ou às vezes Dá um pouquinho a menos Mas a base é 100 gramas Tu viu Aí a gente recomenda Que venda a dois reais Se você for vender na rua Você pode ir muito bem E vender a três Quatro reais Porque você vai ter que Se deslocar também A gente só pega Produz Antigamente eu produzia Na Rainha mesmo Mas tinha o trabalho De vir aqui no sítio Buscar a banana Mas como eu já estou aqui No sítio agora Ficou mais fácil Porque o rapaz De entregar aqui mesmo Ou se não Quando eu precisar colher Se tiver no sítio padrinho Ou de outra pessoa Por aqui Eu mesmo posso colher Três aqui pra casa Que é mais perto Então pessoal Pra vocês Que me mandaram Muita mensagem No direct Do Instagram Tanto nos comentários Aqui Se aconselhavam Se aconselhavam Dar início E tudo Eu aconselho Pessoal Eu aconselho Agora eu aconselho Vocês fazer um teste Também Não vamos dar uma de doido Eu já dei uma de doido Muitas vezes Com meus empreendimentos E me dei mal Mas você começando Devagarzinho Um passo de cada vez Eu acho que dá certo sim Na sua cidade Se não tiver também Mas o que vale É a qualidade Se tiver Você faz o melhor O negócio é isso aí O que vale a concorrência A pessoa vai sempre Escolher a melhor Aconselho sim A conversarem Devagarzinho E como diz aquele ditado Quem anda Alcança E quem corre Cansa Então Eu aconselho Vocês investirem Não vão perder não Eu acho que pelo menos Comer vocês vão Porque é muito gostoso Precisa fritar Pessoal De vez em quando Pegando uma Ontem o pessoal Também reclamou muito Do uso da máscara Eu não usei a máscara Porque estava dando trabalho Para falar no começo Eu tentei gravar outro vídeo E não consegui O som já sai abafado Nessa câmera da frente E para quem não sabe Eu também tenho problema De fala Eu tenho a língua presa Embaixo Não sai De baixo da boca Não consigo tirar para fora Eu não vou mostrar aqui Para não dar a língua a vocês Mas eu não consigo Tirar a língua para fora Muito Ela é bem coladinha Tem que fazer uma Esqueci como é que se fala agora Que é aquele freio da língua embaixo É fresectomia Alguma coisa assim Eu não sei Não sei falar Como Tem a gente aí nos comentários Dizendo Você não sabe nem falar Não sei o que Pessoal Eu tenho o meu ensino médio Concluído Graças a Deus Não sou nenhum professor de português Ainda tem esse problema Aqui na língua Então Eu não vim aqui para dar o português É isso aí Pois pessoal Foi hoje Essas dicas de hoje Para vocês É uma correria danada Aqui Noutros trabalhos também Mas eu tive um tempinho Para vir Falar para vocês Nem postar vídeo hoje Deixar eu postar o vídeo de amanhã Que foi o que eu dei Continuidade hoje Eu posto amanhã Mas como vocês estavam perguntando Muito lá No Instagram e tudo Eu resolvi gravar para vocês Beleza Então Comecem aí também Viu Nessa época de crise Vocês vão poder ganhar bem Eita O pessoal também falou Sobre ketchup Disseram que era melhor Colocado lá de fora Grampiado Pessoal Seu grampiado Não vai furar o ketchup Não Eu sou desastrado Eu vou dar um jeito aqui Para colocar lá de fora mesmo Viu Eu gostei da dica também Que vocês deram Do ketchup fora Realmente Acho que fica mais legal Nessa partezinha de cima Aqui Fica sobrando do plástico Acho que eu vou colocar aqui Então é isso aí pessoal Comecem Vão ganhar dinheiro também Dá um lucrozinho bom Eu mesmo Quando comecei Tirava em média De livre 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 Mesmo 1800 A 2000 Livre pessoal Livre de tudo Viu Mas você pode Depende da sua Contabilidade de entrega E trabalho Você pode ganhar Outubro O pico depende Da sua Demanda Então é isso aí pessoal Fiquem todos com Deus Um abraço Para todos vocês Vídeozinho simples Só explicando isso aqui mesmo Tem um vídeo legal amanhã Que vai vir lá para vocês Estou gravando ele Vou terminar amanhã E é isso aí Fiquem todos com Deus Um grande abraço Um beijo para todo mundo Que acompanha o canal Que gosta da gente Para quem não gosta também Deus abençoe Vão ser felizes Do jeito que vocês quiserem E é isso aí Tchau Obrigado 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 Obrigado